É Língua Teatro, tudo para dizer que estamos na apresentação da primeira EP do Repé Sentinela E hoje vai ser uma bomba, por isso venha conosco e veja esse magnífico show ao vivo Yeah, já vão mais de 20 anos, juntamente com os meus manos aprendemos testes importantes quando começamos É difícil ver defeitos quando amamos e criamos show fantasias Yeah, 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 Centinela, como é que é? É tudo tranquilo, minha mana, tudo tranquilo, estamos aqui, muita paz, muita harmonia, bom feeling, está eletrizante Leonardo, como é que vai? Yeah, está tudo em dia, graças a Deus O show de Sentinela, como é que está a ver? Estamos aqui no Elinga, curtir o show de Sentinela, um artista da nova escola com uma tendência promissória e está tudo a correr muito bem Não é normal um rapper fazer um show ao vivo Olha, o Sentinela conseguiu algo épico, aqui no Elinga Teatro Aqui não é normal, aqui nós ainda não chegamos até esse modus vivendi, né? Então vamos querer ouvir uma punchline, antes do show É simples Sou casca grossa como o regular, tu és leve como a pérola, legado aqui é secular Assim tu não chegas lá Arrepio, deito a espinha, tenho a médula, ego triplo num feat A tua voz fica tremular Tão bom que estou acima do incrível Sou tão bom que me levar é impossível É isso, mas alguma coisa nesse show que já daqui a pouco está presto a começar Então não perguem porque a coisa vai bater Então isto quer dizer que nesta EPE tem participações? Tem participações, na EPE tem participações Do lendário Coo Clever, Dan Excel, Bob da Ray Sands A minha mana Agostinha, a mana Sind A participação do DJ português, DJ Mr. Razor Que fez um scratch mesmo, Bé Deep Então é um projeto bom para se consumir Tem quantas faixas musicais a CIEP? O EPE tem oito faixas musicais oficiais E uma promocional, ou uma bonus track Melhor Então no total são nove faixas Temos nesse projeto Head neutro, um papoite que causa pânico na New School Como assim eu lido bem com a New School? São todos moleques sangue bons Mas papoite é para respeitar Sim, a antiguidade é um posto Eu sou um terrorista, nada Não acorde a porra da unita Reação não será bonita Ouva a tua tia, evita, evita Porque quando passamos, só causamos Tipo um tornado Enquanto tu querias ser Motherfuck, eu já tinha me tornado Um ícone dessas ruelas Com centenas de discípulos E isso dói, 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 dói Bico dos testículos Coreia da morte, cadeira elétrica A vossa zona é patética Jovens com vozes de lésbicas Mas o que está a achar então desse show ao vivo? Olha, está topo, é como eu disse As pessoas estão a reagir super bem Estão a receber muito bem os artistas Os artistas também estão a dar o melhor de si no palco Do asfalto nascem rosas Os sóis brilham mais forte Não fala mais meu velho Já não queremos morte Confia só no dengue Porque não larga o norte Piolo não é sopado Também tudo é pra corte O cheiro do queimado Que pinta nesse asfalto Só atrai o nosso canto Nas águas desse comba Cantos de ferro godificados Na crista dessa onda Mergulho dos mutilados É um show muito topo Eu acho que o Sentinela Acho que não sou eu Como todos nós Que aqui estamos presentes Estamos a conseguir sentir a energia Caso contrário Bates torto Não suicida a minha arte Com a fé Porque tentar agradar a todos Não estás sóbrio Isto é mais que óbvio Viajas com essas trofas São dois Quase corte ou pior E as putos me perseguem Mas hoje em dia Eu não sigo bala Nessa via Sou iluminado Pela luz divina Esqueça a ciência Estou a criar Clones em cada rima Glorioso Sentinela Mas fica nesse jogo Sou colosso Sou dragão A cuspir fogo Nesse porto Vocês Eu sinto 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 Fundo Como Gandhi Agressivo Como Hamadhali Nesta apresentação Do nosso rapper Sentinela Tu vês fazer parte Vês apenas apreciar o show Eu vim apreciar Eu gosto do bom rap O Sentinela é um rapper Que faz muito Muito bom rap E como amante Bom rap Não tinha como não vir A apresentação Da mixtape Da EP Do Sentinela Raízes É um show ao vivo O que tem a dizer Sobre a apresentação Ao vivo O rapper Super Hiper Mega Muito forte Até agora Olá Primeiro eu devo Estender os meus próprios A eles E ao projeto A ascensão Tendo em conta Que ele veio de lá E é uma enorme Osadia Um artista Da geração dele Com a idade Que ele tem Na fase Em que ele está Trazer um show Ao vivo E ainda por cima Com banda O que não é um Formato Que nós Temos estado A levar muito Aqui no Rap Nacional Então Devo fazer a venha Então essa ousadia Essa atitude Não pode passar Assim de forma Intermitente Há que se respeitar E há que Fazer propagandas Do que o Sentinela Fez Então eu respeito Ao máximo E volto a repetir Tenho imenso orgulho Do Sentinela Eu estou mesmo Emocionado Por fazer parte Eu acredito No que faço E mano A bênção é divina Sucesso Me acompanha Sempre esta minha sina Fé que move Rios e mares Yeah Não quero ser Mais um Entre milhares De milhares Que vivem Constantemente Iludidos Calma Sou a púlula Para quem está perdido A voz que não propala E propala Veste intervenção E quando inala As desperta Deixe-se coma social Diz-se como frustrado Mal interpretado Conotado Embarrado Na mira Do sistema Alcançado Já já pudeste Dar alguma olhada Nesta EP? Já, já ouvi Já ouvi Acompanho o Sentinela Do Projeto de Extensão Com o Edivaldo dos Santos E o Conta Co Acompanho Ele é bom de escrita E eu sou daqueles Que prima muito Pela escrita no rap Então o Sentinela É aquele rapper Que está mesmo lá em cima Espalho letras A custo zero Com rima e no cinzeiro Engarrafo-me tanto Que nunca chego em primeiro Mas eu chego em terceiro E ainda estou no pódio 20 anos É com muita honra Que eu vou chamar Nesse palco D-N-X-E-L Eu expulso o limpo E faço um esboço Taca de mercado Tipo faço negócio Segredo no que faço Ofícios do ossos Onde está Deus Diabo Nunca será sócio Nem na minha morte Vira outro D-N-X-L Nem com a tua sorte Farás o que faz O level Eu estou crônico Tenho um verso sônico E papel meu amigo E eu sou o próprio pródigo Onde está sinceridade Eu estarei presente Um pouco mais Até que 20 anos Então Yeah Outro curso Nessa altura Acho que nem sequer Ainda estava na ensino Mas Como é que foi Então a participação Nesta apresentação Do Centinela Foi fixe Foi fixe Realmente Ela avisou-me antecipadamente Então teve Embora com a dinâmica Da vida Trabalho Não sei o que Mas deu para preparar Os dois números Que apresentei E foi fixe Está a ser muito fixe Então Entendo O show está a ser muito fixe Muito, muito, muito fixe Olha Desde que eu entrei Na cultura hip hop Até hoje O rapper O MC Mais energético Que eu conheço é ele É o Centinela Tem muita energia Esse miúdo Muita mesmo Eu vou levar Minha vida para outro lugar Vocês Eu vou levar Onde eu sei que vou Poder ser tudo o que sou Onde eu sei que eu vou Poder ser tudo o que sou O que é que está a achar Desse show da apresentação? Olha O Centinela Para mim está a fazer algo Que eu confesso que ainda não tinha visto Aqui em Angola Que é fazer um espetáculo De rap Com banda Tudo tocado ao vivo Todos os instrumentos Tocados ao vivo Nunca tinha visto Ou ainda não tinha visto Aqui em Angola Já vi em Lisboa Mas aqui não tinha visto E está a ser bom O WBAD é um simples apreciador De rap Ou também faz rap? Não Eu sou o rap Eu sozinho sou o rap Então já Já tem a perspectiva De um dia também fazer um show Assim ao vivo? Possivelmente eu vou roubar Essa banda ao Centinela É mentira Estou no gozo Mas faremos alguns trabalhos Futuro Eu fiquei Abismado Fiquei arrepiado Gostei da ousadia do Centinela E não poderia deixar De dividir isso com a plateia Então futuramente Vamos ver trabalho Eu gosto muito De trabalhos ao vivo É uma pena que aqui Agora nós temos Muitas dificuldades com o som Mas temos pessoas Que sabem representar ao vivo É pá Se tudo correr bem Daqui a pouco Vamos fazer um show ao vivo Quem sabe Mais por ano Se tudo correr bem Se os patrocínios vierem Se a Império Mandar os patrocínios pra cá Então vamos fazer tudo acontecer Red Nilton Esse show do Centinela Não é linda Com esse público todo O que é que tens a dizer Acerca desse show? Na verdade já falei isso Aí atrás com o Inamoto Sanguinário E parabenizei o Centinela Principalmente pela ousadia De trazer uma banda Aqui também Foi um mambo muito ousado E não podemos ficar indo de frente A esse tipo de coisa Falei com o Edvaldo Santo também Muito forte Muito forte a iniciativa E não me trata assim Tipo um gás Estou com 30 Depois eu tenho 3 filhos Faltam 9 Foda-se What a fuck Yeah, yeah, yeah Uma força Uma porredo neutro De Dona Leonora Como é que está? Estou bem Graças a Deus Feliz Pelo momento Enfim Eu não esperava Eu não digo Que esperava isso Do meu filho Porque toda a minha luta Sempre foi pelos estudos Dos meus filhos Mas epa É isso que ele gosta E eu tenho que aprender De gostar O que os filhos gostam Procuram apoiar Aconselhar Encorajar E todo o resto Que seja o que Deus quiser É a primeira vez Que vejo Que vejo o Centinela A solo Sabemos que o Centinela Já veio de um grupo Antigo Como é que está a ser Esta nova fase A solo Sem os dois colegas antigos Não digo sempre Que eles estão sempre comigo O nosso projeto Não acabou O projeto A extensão Continua Estamos a trabalhar Temos novos projetos Mas Sempre tivemos Essa cena do trabalho Individual E esse é um dos meus Trabalhos individuais Mas Com participação Dos meus manos Da extensão Temos dois cartazes Que vão estar aqui Hoje conosco Para fazer a festa bonita Como se fossem favores Não conheces leites agora Vives em rumores O básico não tem Mas macho as cores Preto, amarelo, vermelho O ciclo dos horrores Já mais visto que visto Que essa gente Não tem palavra Tem cinco em cinco anos Engana a tua cara E tu sabes disso Mas a vida Estás na esperança Estás a ser mais inocente Com o homem na face Tá em face Onde eu disseram Onde vocês Dizem láino Onde Lime 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 O melhor Aqueceu o mundo Tá aqui Uma salva de palma Pra vocês G, 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 G O absurdo mora em ti G, 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 G O absurdo mora em ti 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 O homem Teve o cargo De apresentar O show De apresentação Da EP do Centinela Como é que foi? É um sentimento único Especial Foi muito bom Foi memorável E ficar marcado Pra sempre Na minha vida Visitar o nosso canal Do YouTube TV Belas Poderão encontrar o show Todo na íntegra Tá mesmo muito top Mas eu não vou deixar Que o Reto Neto Saia daqui Sem deixar uma punchline O mundo é vosso Nunca deixem Que vos digam o contrário Ainda que estiverem Com a t-shirt No avesso Sanguinário É muito sangue Neste rap É muito sangue Com certeza Muito sangue No sentido Normalmente na gíria Quando queremos Apoiar alguém Dizemos Vamos dar sangue Sangue é vida E nós estamos aqui Para fazer música Música é vida Então música é sangue Tem tudo a ver E aqui o meu mano A bomba matou a mãe Desde já Ioca, ioca na casa A bomba matou a mãe E as tripas meteram na gizaca Do povo sem memória Que já esqueceu do rosto Do vilão atrás Da bomba branca A bomba era inocente Mas morreu no vovão Mas morreu no vovão A bomba branca A bomba branca A bomba era inocente Mas morreu no vovão A bomba era no sul Hip hop, show ao vivo Foi uma coisa mesmo muito surreal E Angola não é muito habitual ver isto Olá Os artistas da nova geração Não é a primeira vez Que isso acontece Os artistas mais antigos Já vimos que o Cleva Apresentar-se com banda Já vimos o Father May Que apresentar-se com banda O Príncipe Wadada também E o MC Kappa Mas os artistas novos O Centonella fez um show inédito Único De toda a nova geração De hip hoppers É a primeira vez Que isso acontece Parabéns ao Centonella E como é que está a ver O primeiro show Do seu filho Estou a gostar Estou a gostar Estou feliz É um momento emocionante Preparou algo para mim Eu não esperava Infelizmente Eu não sei cantar bem As músicas dele Que são assim Meio complicadas Eu não quero que vocês imitem Não roubem Porque é um momento especial É um momento meu E da Mulher que eu lhe devo A minha vida Que é a minha mãe Mamata, as onde? Mamora Vem aqui, vem, vem Vem aqui, vem Vem, vem Chama aqui Beleza, beleza Beleza A minha mãe é uma Vencedora É uma batalhadora Mãe solteira Ok Mesmo Boas dificuldades E que Ela conseguiu nos criar Conseguiu Nos fazer homens Hoje eu lhe trouxe aqui Para ver E presenciar Um pouco daquilo Que eu tenho dado a fazer Saio todos os dias Muitas das vezes Chegas em casa E tipo Não te esquece Está sabendo? Mas ela está sempre Para me dar suporte Entre as pessoas Que mais acreditam em mim Quantas palavras de carinho Que a mãe tem para o Centinário? Eu desejo para ele Toda sorte do mundo Todo sucesso Eu sei que é um estilo musical Assim Não tanto desejado Porque as pessoas estão habituadas A música De dança Enfim Mas ele expressa O que passa na alma dele Através dessa música Tem boas mensagens Tem mensagens educativas Enfim Então pronto Eu desejo tudo de bom para ele Que ele cresça Que ele consiga Atingir patamares altos Dos ídolos Que ele almeja ser E tudo de bom para ele Eu sempre quis escrever Algo afável para ti Só que não conseguia exprimir O que realmente estava a sentir Mas hoje Venho com toda a sinceridade Escrever-te Esta homenagem Do fundo do coração deserto Que és de muito especial E que serás para sempre A única mulher na minha vida Somos o sol desde o vento Nem o tempo Nem a morte Pode separar O que nos uniu Está só bem não te interno É estar abandonado E me mexe Exilado É sentir o frio Tudo que sou hoje Mãe Dou graças a ti Perfeita É um adjetivo Com o mundo Mais para ti Joguei que seria o fim Quando perdemos o pai Mas lutaste o dobro Para nós Foste mais do que uma mãe Foram incontáveis As tuas batalhas Veterana da vida Somos as tuas medalhas Concertaste as falhas E olha que foram várias Diante de ti A minha grandeza Desfaz-se a megalhas És o meu abrigo Contigo Me sinto protegido Acho sem ti A minha vida Não faria tanto sentido Ver o teu sorriso Eu que mais me importa Se meu amor fosse um oceano Eu te daria até a última gota Yeah Meu amor fosse um oceano Eu te daria até a última gota Tu és luz A minha estrela guia Só você me conduz Tu és a minha diva Tu és luz A minha estrela guia Só você me conduz Tu és a minha diva Não sou filho perfeito Sei que muito falho Não sou de ferro Por isso maio Os berrendo E perdoe todos os meus erros Eu sou o meu maior E melhor exemplo de vida Ensinaste-me a superar E continuar sempre de cabeça erguida A minha união É divinalmente natural Até pareço esqueceram De cortar o nosso cordão Bilical Mama Representa-se o amor incondicional Sem pressa e com mais valor Que qualquer pedra de cristal Nem como me tornaste um bilionário Não há dinheiro que pague O que por mim fizeste até hoje É a mais pura verdade Estando perto Sinto teu afeto na alma Meu coração é tão pequeno Que sou tu cabes, mama Puro e verdadeiros sentimentos Que imanas São infinitos A cada momento eterniz O tempo não passa Que até parece que o meu relógio para Seria bom se eu mostrasse a face Daquilo que não sinto Mas este espaço me faz Porque sou fraco e não minto Que és a minha guardiã Meu anjo protetor Não há nada que se compara ao teu amor Meu som, meu farol Minhas estrelas, minha lua Não há nada que se substitua Porque mãe, eu sou uma E a minha é só uma Sou ela O amor da minha vida Tu és luz Minha estrelas Só você me conduz Tu és a minha divada Tépara Então as eu te curti Vou me pendre Lá de boa Lá de boa Duas Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.